Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV pessoal, vamos entrando aqui pela lateral no canto oposto, aqui no estádio, vem na parte dos fundos, parte de acesso da torcida visitante porque aqui estão preparando ao que me parece mais testes de carga por aqui ó, acompanhamos esse guindaste mais cedo lá do lado de fora e parece que agora ele está movimentando aquelas peças que estão na carroceria do caminhão justamente para os locais ali de teste né, já tem uma peça logo ali no topo de uma das estacas, a gente percebe logo ali um pouco mais abaixo e o guindaste vai levantando mais uma peça por ali, eu vou dar a volta pelo outro lado, então esses são testes de carga aí na cabeça das estacas né, para garantir que essas estacas atendam às especificações do projeto e possam suportar aí o peso da nossa massa pulando em cima dela né, eles estão descendo ali que parece ser um daqueles pinos né, que guiam a carga na hora que ela vai ser solta lá em cima daquela peça, alguém está orientando ali ó, prendeu o cabo de manobra agora vai ajudar a manobrando a peça por ali ó, bem aqui no limite dos fundos da obra o guindaste agora vai levantando mais a peça por ali, acredito que vai encaixar bem ali naquela peça que já está ali no local e o teste de carga consiste em levantar um peso ali até uma determinada altura e soltá-lo acima da estaca por ali para garantir que tudo esteja dentro da especificação do projeto né, não deve ser fácil calcular o que uma estaca dessas tem que suportar para garantir aí 46 mil pessoas pulando ao redor do estádio né, então peça, cada uma dessas não é 46 mil pessoas claro né pessoal, tem a distribuição de carga aí entre as peças e até o bloco de coroamento ali, o bloco de cima, tem que ser até para distribuir o peso entre as estacas que estão ali abaixo dele né, e considerando aí que o estádio tem milhares dessas estacas por aqui, o que ela tem que suportar acaba sendo dividido ó, vou movimentar na peça por ali, agora tá chegando alguém mais próximo, ali o rapaz desceu na escadinha que eles mesmos construíram ali ó, e agora vai ajudar na manobra da peça tem uma corda ali presa na parte inferior, eles evitam entrar abaixo da peça suspensa ali, olha lá, sinalizou para o guindaste para ir um pouquinho para baixo, pois a toda daqui a pouco estiver pertinho vai fazer o símbolo do salário mínimo né, tem que fazer o dedinho assim ó, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, um pouquinho mais, agora já está na direção ali do pino, é só descer e encaixar ó, balançou um pouquinho, o drone também está balançando aqui ó, quando a gente fecha mais no zoom, a imagem balança um pouco mais né, ele fica ali tentando se manter na mesma posição, travado no GPS aqui, agora chegou ó, só descer e correr para o abraço ó, agora vai soltar o cabo da peça e continuar os trabalhos por aqui, daqui a pouco deve estar mais aqueles outros pinos ali, e a peça vai se montando ali, daqui a pouco começa, começam os testes de carga também Para o lado de cá, são fundações esperando a concretagem ó, essa fundação é enorme e quando as pessoas falam também que as fundações são pequenas, sempre compare pelo tamanho das pessoas né, aqui, dá para ter uma ideia aqui do tamanho desse bloco, baseado aqui no tamanho das pessoas que estão aqui paradas em cima da estrutura por aqui E aquelas barras que estão ali, mais ali no limite, onde está o outro profissional de agachada, estão medindo ali com a trena, algo que me parece, eles afastam ali justamente para poderem entrar dentro dessa gaiola né, dentro da estrutura por aqui, a gente já conseguiu observar por várias vezes as pessoas trabalhando aí dentro Depois que desce a armação metálica por aí, eles tem que descer também lá para dentro né, para fazer a amarração daquela parte de baixo E por certas vezes a gente acompanhou aí dentro da própria armação por ali Do lado de cá, do lado de cá, estão preparando ainda a grua, ela já está operacional né, vamos ver se ela está levantando alguma coisa por ali Muitas pessoas por aqui ó, mais próximas dessas fundações que devem ser concretadas em breve E ali em cima a grua já está se preparando para içar um pilar por ali ó, me parece ó Então talvez vamos acompanhar hoje o içamento de mais uma peça por aqui ó, estão preparando a linha de estrutura O pilar né, estão passando as cintas ali, o pessoal dando aquela conferida Na peça, agora parece que vão prendendo os cabos Ali na peça para poder movimentar ó, sinalizando ali para descer O guindaste por ali, eu vou, enquanto não sobe, eu vou trocar minha bateria por aqui Eu estou aqui no limite de tempo dessa bateria, daqui a pouco começa a pitar Enquanto eles estão preparando, dá tempo de vir aqui Trocar a bateria e voltar Acredito eu, eu estou do lado do outro lado, tem que atravessar a obra inteira E se acaba a minha bateria aqui, eu fico mais ou menos complicado Deixa eu correr lá e trocar a bateria E vamos lá Para o próximo vídeo E vamos lá 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 Boa, 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 boa!